Jornal da Sete. Reportagens, debates, entrevistas, a informação com precisão do jornalismo da Rádio Comercial. Jornal da Sete. Oferecimento, Liane, a melhor amiga da sua construção. Duas lojas em Prudente, Márias Catarinense, tradição em preços baixos no comércio prudentino e oral única. Cada sorriso é único. As sete horas e trinta e dois minutos, sete e trinta e dois, edição local, regional, começa agora. Hoje, dia trinta de julho de dois mil e vinte e um, sexta-feira. Movimentando a equipe de jornalismo, trazendo as informações, repórter Laerte Silva, bom dia. Bom dia, Oswaldo Torino. Bom dia pra você que sintoniza a Super Comercial. Trio é preso em flagrante por estelionato após polícia militar encontrar máquinas e cartões bancários. Detalhes daqui a pouquinho aqui na Super Comercial. Sete horas e trinta e três minutos, sete e trinta e três, edição local, regional, repórter Ismael Silva. Bom dia, Ismael. Bom dia, Oswaldo Torino. Presidente Bolsonaro faz passeio de moto com apoiadores amanhã em Presidente Prudente. Prudente apresenta medidas para conter alagamento no Parque do Povo. Daqui a pouco, todos os detalhes. Sete horas e trinta e três minutos, sete e trinta e três, edição local, regional. Hoje, dia trinta, trinta de julho de dois mil e vinte e um, sexta-feira. Termômetros registraram aí também a queda da temperatura. Em Presidente Prudente, três graus, variando aí para a sensação térmica de dois graus. Madrugada muito fria em Presidente Prudente. Mas nem chega próximo aos municípios, cidade, Serra Gaúcha e por aí vai. Lá cai neve, né? Oito negativo. Tem local lá que chega até dezoito negativo. Sete horas e trinta e quatro minutos, sete e trinta e quatro. Uma notícia positiva. Ontem, no balanço, no boletim divulgado pelo DRS-11, não registrou nenhuma morte, nenhuma morte registrada no boletim de ontem, como vítima de covid-dezenove. Continuamos com o número de oitocentos e trinta e um óbitos, internados vinte e sete pessoas, ocupação de leitos da UTI está em cinquenta e quatro por cento e taxa de ocupação de leitos de enfermaria em trinta e sete por cento. Notícia boa, né? Dentro de tantas coisas ruins e dramáticas que nós vivemos com relação à covid-dezenove. E hoje tem vacina. Vacinação nesta sexta-feira para quem tem vinte e oito anos de idade. Quem tem vinte e oito anos de idade, toma vacina, viu? E na segunda e terça-feira, continua nas faixas etárias, vinte e oito e vinte e nove anos, viu? Então, hoje tem vinte e oito, ontem foi vinte e nove, hoje vinte e oito. Na segunda e terça, continuam os da faixa de vinte e oito e vinte e nove anos. Amanhã, sábado, não tem vacina, viu? Amanhã, pelo menos até agora, não foi marcado nenhum plantão e nenhum drive-thru também da vacina. Então, a vacina é hoje, sexta-feira, vinte e oito anos de idade. Vai tomar vacina! Sete horas e trinta e seis minutos, sete e trinta e seis. Pois é, daqui a pouco no Bastidores da Notícia, ou Bastidores da Política, como queiram, mais uma vez, a Câmara Municipal vai se reunir extraordinariamente hoje para votar o projeto de lei do Executivo, que pede dinheiro para ajudar os cofres públicos, aliás, os cofres públicos, o dinheiro está no cofre público, para ajudar, sanear a dívida trabalhista da empresa de ônibus Prudente Urbana. Daqui a pouco, nos Bastidores, a gente comenta sobre isso, o Executivo não conseguiu ontem, pediu um milhão de reais, a Câmara não aprovou, agora cortou pela metade, quinhentos mil agora o valor, quinhentos mil e tenta agora aprovar, porque tem que pagar esta semana, foi o prometido aos funcionários da empresa, pagar os atrasados. E para piorar a situação, o interventor, o interventor da empresa, que foi designado pelo Executivo, tomou uma surpresa desagradável ontem. Chegou o oficial de justiça lá, e falou, ó, vieram buscar ônibus aqui, ó. Como ônibus? Vieram buscar ônibus. A empresa não pagou financiamento de ônibus, vieram buscar ônibus. Levaram o banco, né, o banco entrou e levou, tinha onze na lista para levar, mas levou nove, porque dois está em Belo Horizonte, fazendo o que ninguém sabe, porque ele foi adquirido para fazer aqui a frota, né, de Presidente Prudente. E a frota que está no edital da licitação, ô pessoal da Prefeitura, leia a licitação aí direitinho, vê aí que tem que ter cento e quatro veículos na licitação. E aqui em Presidente Prudente não tem os cento e quatro veículos, né? O edital determina da licitação. A empresa estabeleceu cento e quatro veículos, que não tem cento e quatro. Enfim, são essas as problemáticas aqui que o prefeito encontrou e vai ter que resolver. E agora a Câmara Municipal, os vereadores também estão com esse projeto de lei para ser votado hoje. Vai depender dos vereadores. É bom lembrar o seguinte, o dinheiro não é da Prefeitura. A Prefeitura não tem dinheiro. Essa coisa simplista de que muitos entendem está errada. A Prefeitura não tem maquininha de fazer dinheiro. O dinheiro é do contribuinte. O dinheiro é de quem paga impostos, paga taxas, paga serviços. A Prefeitura arrecada e deixa lá para ser administrado por alguém que foi escolhido pelo munícipe. O munícipe paga impostos, taxas e etc, etc. Está tudo lá, o dinheiro. Os munícipes escolhem quem vai gerenciar isso. Através do voto, que é a eleição para escolher o administrador. E escolhe também, através do voto, quais serão os fiscais deste executivo, que são os vereadores. São eles que vão administrar o dinheiro nosso, seu, meu. Então, essa forma simplista de dizer Ah, o dinheiro da Prefeitura. O dinheiro não é da Prefeitura. A Prefeitura não tem dinheiro, repito. A Prefeitura não tem. Ela trabalha com aquilo que arrecada nosso, nosso dinheiro. E você vai analisando. Você concorda? A empresa é privada. Concessionária pública, porque ganhou a licitação. Aliás, ela deveria ter pago também. Lá atrás, por ter ganho a licitação, que é a outorga. Pagou a outorga. Vereadores estão procurando saber como é que está a outorga aí, que deveria a empresa pagar. Não pagou na administração passada, enrolou e virou aquela coisa de facilitar, de parcelar, porque não tinha condições. E desde quando ganhou a licitação, as facilidades foram dadas pela administração pública. Estou falando lá atrás. A administração anterior facilitou o que deu. a empresa continuar fazendo o seu trabalho da forma que está em Presidente Prudente. E aí? O que o munícipe tem a dizer sobre isso? Você que escolheu o administrador do seu dinheiro. Porque o dinheiro é nosso, viu? Vereadores, vocês foram eleitos para fiscalizar. Não é para fazer campanha política com o dinheiro nosso, não, viu? Porque o ano que vem, a ANA Eleitoral, e alguns vereadores pretendem ser candidatos a deputado, estão querendo aparecer na fita aí com o dinheiro nosso. Fazendo propaganda política com o dinheiro nosso. Então, vão pensando nisso. Vocês foram escolhidos para fiscalizar. E o Executivo foi eleito para gerenciar. Para administrar. Pense nisso. sete e quarenta e dois. Jornal das sete. Liane Materiais para Construção. Opertas imbatíveis para cada etapa da sua obra. Pisos, azulejos, esquadria, louças, metais sanitários, tintas e muito mais. A Liane é parceira das principais marcas do Brasil. Por isso, vende mais barato. Tigre, Docol, Deca, Insepa, Delta, Eliane, Tramontina e Prado. Tudo com preço à vista em até doze vezes sem juros. O gerente da Liane não vai perder nenhum negócio. A ordem é não perder nenhum negócio. Liane Materiais. Duas lojas em Prudente. Qualidade e variedade nem sempre você encontra em um só lugar. Mas na Malhas Catarinense isso é tradição. Confecção masculina, feminina, artigos para recém-nascidos e moda íntima das melhores marcas. Malhas Catarinense. Sempre na moda, sempre atual. Tudo em até dez vezes no cartão. Malhas Catarinense. A loja que vence toda a família. A loja que vence toda a família. Com estacionamento próprio. Na hora de construir, não esqueça. Areia é na Jumani. Pedra é na Jumani. Concreto é na Jumani. A Jumani tem os melhores preços, pois vende sem intermediários. Produtos direto do produtor para o consumidor. Jumani. Pedra, areia e concreto para mais de metro. Jumani. Certeza de construir fazendo economia. Em Prudente. Rodovia Alberto Bonfiglioli oitocentos e trinta e três. Telefone três três cinco cinco nove cinco zero zero. E em Epitácio. Três dois oito um dois meia zero zero. Esportes, política, economia, cultura, noticiário local e regional. Colunas sociais classificados. Notícias de credibilidade com o jornal que é a cara da sua cidade. Assine ou em parcial. Ligue dois um zero quatro três sete três sete. Conheça os planos disponíveis e boa leitura. Quer se profissionalizar em pouco tempo e sair na frente do mercado de trabalho? Com curso técnico em farmácia da ONU Oeste você consegue. E o melhor, tudo isso com até quarenta por cento de bolsa de estudo e mensalidades a partir de duzentos e noventa e nove reais. Não perca tempo. Ligue três dois dois nove onze sessenta pelo WhatsApp dezoito nove nove sete quatro nove zero cinco quinze. Ou acesse agora onoeste ponto BR barra técnicos. Matricule-se já. Curso técnico em farmácia. Top, rápido e com bolsa é na ONU Oeste. Não vacile com a Covid-19. Mensagem do doutor Henrique Salvador. Amigos de Prudente, nosso comércio voltou a abrir suas portas. De um lado, o comerciante precisando vender, de outro a população precisando comprar e toda uma cidade com a economia parada. Também os hospitais estão lotados por causa dessa pandemia. Nessa abertura do nosso comércio, meu pedido à população, não aglomerem, usem máscara, façam o distanciamento no mínimo de um metro de uma pessoa a outra. E sempre que possível, engenhe com as mãos, água e sabão. E se não tiver água e sabão, lá no comércio, álcool em gel. Cuidado. É bom comprar aqui. Tem produtos de montão. É bom comprar aqui. Aprendimento muito bom. Tem os melhores preços e entrego pra você. Em Prudente, na Avenida Coromel Marcondes, três mil setecentos setenta e três. Telefone três nove zero oito dezenove três meia. Maxilite, preço baixo, sem limite. Maxilite, o ponto alto da sua construção. Atenção Prudente, a melhor oportunidade do ano está chegando na cidade. Conheça o Vida e Conquistar e realize o sonho de morar em um apartamento moderno, completo e com qualidade acima do padrão. Ou seu novo AP conta com portaria inteligente, medidores individuais de consumo de água e energia elétrica. Quarto com suíte, laje técnica para ar-condicionado, localização privilegiada e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp dezoito nove nove oito zero meia oito mil. E não perca essa oportunidade de sair do aluguel ainda neste ano. Construz, mais alegria por metro quadrado. Escritório Arco-Íris, serviços de contabilidade, abertura de firmas e aposentadoria, regularização de obras, INSS de construção. Vai construir ou está construindo? Saiba sobre o prazo de matrículas no INSS, habits e outras informações. Escritório Arco-Íris, a rua Siqueira Campos mil trezentos e quarenta. Em frente ao INSS, telefone trinta e dois vinte e dois meia sete setenta e sete. Escritório Arco-Íris. Criatividade, profissionalismo, inovação. Sempre preocupados com a sua satisfação. A melhor impressão, referência na região do dente. Qualidade e impressão e o cliente sempre contente. Você imagina, a gráfica Cipola imprime pra você. Sete horas e quarenta e sete minutos, sete e quarenta e sete. Repórter Ismael Silva. Pois não, Ismael? Pois não, Oswaldo Turino. O presidente Jair Bolsonaro faz passeio de moto com apoiadores em Presidente Prudente amanhã. A moto do presidente chegou ontem a Prudente. Está no décimo oitavo batalhão da polícia militar. O encerramento será no Parque do Povo. Estrutura já está sendo montada. O empresário César Lima vai participar amanhã da moto seata. Ele já recebeu ontem o seu credenciamento. Presidente Prudente apresenta medidas para conter alagamento no Parque do Povo, próximo da Churrascaria Guaíba, Pitiçaria Dona Oliva e também da TV Fronteira. O prefeito Ed Tomas está à busca de recursos para começar quanto antes as obras. Tribunal de Justiça de São Paulo abre concurso com oitocentas e quarenta e cinco vagas em todo o Estado. A seleção é para o cargo de escrevente técnico-judiciário. Inscrições podem ser feitas até o dia dois de setembro pelo site da Fundação Funesp. Jogo treino do Grêmio Prudente. O Grêmio goleia a portuguesa de Londrina por cinco tentos a zero. Cidades do Oeste Paulista atingem cinquenta por cento da população vacina com uma dose única contra a Covid. Dona de casa, material de limpeza, lógico, é na Ecoville Brasil, na Rua Álvares Machado, número cinquenta, em Presidente Prudente. E você pode fazer o pedido pelo telefone três dois zero três quatorze sete oito e ponto final. Sete horas e cinquenta minutos, faltando dez para as oito. Bom, não vai poder ter rojão porque o governador Dória sancionou uma lei e proíbe soltar rojão em todo o Estado de São Paulo. Então, para quem não sabe, está proibido soltar rojão em todo o Estado de São Paulo com multas, inclusive pesadíssimas. Principalmente para quem vender fogos de artifícios com estampido para pessoas que moram no Estado de São Paulo. Os proprietários só poderão vender fogos, artifícios de estampidos, né? Bombas, rojões, etc., foguetes. Somente para quem não mora no Estado de São Paulo. Aí, claro, vai ter que pedir uma documentação, né? Para preencher. Você mora onde? Ah, eu vim aqui comprar uns rojãozinhos. Você mora onde? Ah, eu moro no Mato Grosso. Então, tá. Daí o seu comprovante de residência, já anota o nome do cara, tem que ficar marcado, registrado, né? Porque senão a casa de fogos é multada. É determinação violenta essa aqui que vai mexer com o comércio de fogos e artifícios. Só poderão levar fogos pirotécnicos. Aqui vai... Mostra aquelas estrelinhas, estrelinha do Lula, aquela coisa linda. O Dória quer isso aí no céu brilhando. Mas fogos e artifícios, não. Tá? Bombinhas também, não. Então, nada de soltar rojão na hora que o Bolsonaro chegar, viu? Nada de soltar rojão que você pode ser multado. Tá proibido já desde ontem, foi divulgado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Quando chegar também a vitória, Corinthians campeão, nada de soltar rojão. São Paulo campeão, nada de soltar rojão. Aliás, eu comprei uma caixa de rojão faz tempo, tá lá em casa. São Paulo ser campeão, eu vou soltar, mas acho que nem vale mais, porque... Há tanto tempo que tá lá esperando de São Paulo ser campeão. É melhor eu jogar fora aquela caixa de rojão, que eu não vou poder soltar mesmo. Primeiro que passou já da época, né? Já venceu já. Mas é isso aí, a notícia séria que vem pra disciplinar a questão de fogos e artifícios no Estado de São Paulo. Cada coisa, tanta coisa pra você ficar preocupado, né, meu? Tanta coisa pra proibir soltar rojão, né? Comemorações religiosas, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, Padre Brunha do Brasil, que é costume, né? Meio dia soltar fogo, não pode mais também. Ai, meu Deus do céu. Sete e cinquenta e dois, edição local, regional. Jornal das sete. Posto Monte Carlo, a parada certa do abastecimento de seu carro. Combustíveis de qualidade, troca de óleo e com novidades na área de conveniência. Nova padaria com pão quentinho a toda hora. Posto Monte Carlo, o Plínio e o Tiago esperam por você. Coronel Marcondes, quatro mil e cinquenta, bem na entrada de Prudente. Pensou guarda-roupas, lembrou o Brasil móveis e colchões. O rei dos guarda-roupas, loja bem no centro de Prudente. Está em nossas mãos evitar que o covid-dezenove se espalhe. É fundamental que façamos nossa parte. Fique atento às dicas para evitar o risco de contágio. Lave as mãos sempre com água e sabão. Se possível, use álcool em gel. Não toque nos olhos, nariz e boca com a mão suja. Ao tossir ou esfirrar, cubra a boca e nariz com lenço, papel ou use o antebraço. Não saia de casa sem necessidade. Se tivessem tomas leves de gripe, fique em casa. Se estiver com febre e falta de ar, vá à unidade mais próxima de pronto atendimento. Covid-dezenove. Juntos venceremos esse vírus. Apoio. Prefeitura do município de Indiana. Do povo para o povo. Oi, pessoal. Tudo bem? Sei que não estão me vendo, mas eu estou de olho em vocês. E sei que vocês estão fazendo planos para o futuro. Então, trouxe aqui uma novidade. Tcharam! Unimed Pop. O novo plano de saúde da Unimed Prudente que garante cuidados e cabe no seu bolso. O preço está muito bom. Liga lá. Unimed Pop. É da Unimed Prudente. Ligue 2101 8320 e contrate o plano que cabe nos seus planos. Vai viajar? Viaje com Cacilda Tur. Boas novas para setembro. Quando o calor chegar, Cacilda Tur anuncia grupo exclusivo para Fortaleza. Saindo de Presidente Prudente praticamente direto para Fortaleza. Saída dia 23 de setembro. Uma semana e sete noites de hospedagem com café da manhã. E hotel próximo à praia. Passagem aérea e de volta com azul. Traslado a aeroporto hotel com café da manhã. Forma de pagamento, entrada e mais dez pagamentos no cartão sem juros. Mais informações da Cacilda Tur. A rua Siqueira Campos novecentos e vinte e oito. Ou telefone trinta e dois vinte e três oitenta e um oitenta e dois. Trinta e dois vinte e três oitenta e um oitenta e dois. Viaje bem, viaje com Cacilda Tur. Oi gente, aqui é a Monique Alfradique. Quero falar com você que deseja conquistar o seu melhor sorriso. A Oral Únique acaba de lançar o Oral Únique Align. Um alinhador transparente e removível. Com o Oral Únique Align, seu tratamento é mais rápido, discreto e acessível. É isso mesmo, Monique. Agende a sua avaliação pelo telefone três dois zero três um dois três quatro. Ou WhatsApp nove nove meia zero nove zero um dois três. E conheça o Oral Únique Align. Oral Únique Align. Único como seu sorriso. Oral Únique Presidente Prudente, CROSP, EPAO, zero dois três sete nove um. Doutor Gustavo Cardoso, CROSP, um dois oito nove quatro oito. Exame de vista com equipamentos moderno. Inclusa a receita de seus óculos por apenas trinta reais. Ligue três dois um sete três meia três dois. WhatsApp nove nove sete meia nove sete um sete três. Isso mesmo, exame de vista. Inclusa a receita de seus óculos por apenas trinta reais. Ligue dezoito três dois um sete três meia três dois. WhatsApp nove nove sete meia nove sete um sete três. Ou Rua Joaquim Nabuco sete três oito. Primeiro andar, sala três. JB Jorrovi, somente sexta e sábado. Tênis Everlast de até quatrocentos e quarenta e quatro por apenas cento e noventa e nove e noventa. E tênis Activita de até duzentos e cinquenta e cinco por apenas cento e vinte e nove e noventa. Preste atenção nessa oferta. Botas Beira Rio de até cento e cinquenta por quarenta e nove e noventa. Sapatênis Walkline e sapatilhas Moleca por apenas trinta e nove e noventa. Tudo em onze vezes no crediário com primeiro pagamento para outubro. Sete horas e cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e seis. Repórter Laerte Silva. Plantão de polícia. Trio é preso em flagrante por estelionato após polícia militar encontrar máquinas e cartões bancários. Materiais estavam dentro de um carro que foi abordado na Avenida Brasil em Oswaldo Cruz. Um dos ocupantes confessou a prática de golpes junto aos comparsas. Três rapazes de dezenove, vinte e vinte e vinte anos foram presos em flagrante por estelionato em Oswaldo Cruz. Máquinas e cartões bancários foram encontrados e apreendidos pela polícia militar. Em patrulhamento pela Avenida Brasil, PMs avistaram um carro estacionado com três ocupantes. A atitude do trio levantou suspeita da equipe e motivou a abordagem. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma faca na cintura do rapaz de vinte e um anos. Com o outro de dezenove, foi localizada na virilha uma porção de maconha e uma porção de cocaína. E com o terceiro de vinte anos, havia um chaveiro de munição de fuzil. No veículo, foram localizados vários cartões bancários e comprovantes bancários. Trezentos e cinquenta e dois reais e seis máquinas de cartões bancários. Em conversa com o rapaz de vinte e um anos, ele confessou que ele e os comparsas aplicam golpes do cartão de crédito e bancário por telefone e também visitas pessoais e que já haviam feito duas vítimas na cidade. Os três foram presos em flagrante pelos crimes de estelionato e porte de entorpecente. Laerte Silva, direto do plantão de polícia, para a Super Comercial. Sete e cinquenta e nove, sete e cinquenta e nove. Rápido intervalo, daqui a pouco bastidores da política. Jornal das sete. Liane, materiais para construção, ofertas imbatíveis para cada etapa da sua obra. Pisos, azulejos, esquadria, louças, metais sanitários, tintas e muito mais. A Liane é parceira das principais marcas do Brasil. Por isso, vende mais barato. Tigre, Docol, Deca, Insepa, Delta, Eliane, Tramontina e Prado. Tudo com preço à vista em até doze vezes sem juros. O gerente da Liane não vai perder nenhum negócio. A ordem é não perder nenhum negócio. Liane e materiais, duas lojas imprudente. Qualidade e variedade, nem sempre você encontra em um só lugar. Mas na Málias Catarinense, isso é tradição. Confecção masculina, feminina, artigos para recém-nascidos e moda. Íntima das melhores marcas. Málias Catarinense, sempre na moda, sempre atual. Tudo em até dez vezes no cartão. Málias Catarinense, a loja que veste toda a família. Málias Catarinense, a benita Brasil. Com estacionamento próprio. Não vacile com a Covid-19. Mensagem do doutor Henrique Salvador. Amigos de Prudente, nosso comércio voltou para abrir suas portas. De um lado, comerciante precisando vender. De outro, a população precisando comprar. E toda uma cidade com economia parada. Também, os hospitais estão lotados por causa dessa pandemia. Nessa abertura do nosso comércio, meu pedido à população, não aglomerem, usem máscara, façam o distanciamento, no mínimo, de um metro de uma pessoa a outra. E sempre que possível, ingerir com as mãos água e sabão. E se não tiver água e sabão, lá no comércio, álcool em gel. Cuidado! Atenção! Para que você possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energiza informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica. Em Álvares Machado, no dia 3 de agosto, das 11h30 às 17h, para os clientes, João Rodrigues Pinheiro, Jorge Rassegawa, José Carlos Rodrigues, José Nelson Teixeira da Silva, José Raimundo de Oliveira, Leonardo Lima Macarini, Lúcia de Lima Soares, Luiz Carlos de Lima, Luiz Carlos Magalhães, Márcio César Vila Vicêncio, Maria Conceição Oliveira de Jesus, Maria Conceição Teles de Mauro, Mauro Ramos, Rosana Alves Guerra, Rosivaldo de Oliveira, Sérgio Toshiaki Watanabe, Silvano Firmino de Souza, Wagner Maciel Sanches, Wesley Junito da Silva. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o religamento poderá ser antecipado. Por medida de segurança, considere as instalações elétricas energizadas. Em caso de dúvidas, utilize o aplicativo Energiza 1. Acesse o site energiza ponto com ponto BR ou ligue zero oitocentos setenta dez três dois meia. Oito horas e dois minutos, oito e dois, rapidão. Bastidores da política. Bastidores da política. Bastidores hoje traz aqui mais uma vez a questão da dívida que a empresa de ônibus transporte urbano tem com seus funcionários. A empresa sofreu uma intervenção por parte do executivo. O interventor na empresa de ônibus está desde o dia vinte e três agora de julho. Vai cumprir noventa dias. Trabalhos de levantamento de dados, etc. Estão sendo feitos também por uma empresa de auditoria. E aí, o prefeito vai decidir o que fazer com tudo isso. Ontem, houve uma surpresa desagradável por parte do interventor e também do executivo, prefeito, quando recebeu a notícia que, numa ação judicial, foi feita uma busca e apreensão de onze ônibus da frota. Na verdade, levaram nove, porque dois estão em Belo Horizonte. O motivo, falta de pagamento dos financiamentos dos veículos. Segundo o portal prudentino, há risco ainda de novas execuções nos próximos dias. Atualmente, circulam em Presidente Prudente, quarenta e um ônibus. A determinação do edital de licitação, ganha por esta empresa, estabelece cento e quatro veículos, deveriam estar em Presidente Prudente fazendo o trabalho. A intervenção na empresa, determinada pelo executivo, repito, é de noventa dias, contando aí desde o dia vinte e três deste mês, que teve início a intervenção. Após isso, o prefeito reuniu com uma comissão de funcionários e prometeu que pagaria ainda, esta semana, os atrasados, salários, tíquetes, etc. Passando aí de quatrocentos mil reais, o dinheiro seria uma antecipação dos valores a ser arrecadados com os serviços da empresa. Mas, evidentemente, que não tem esse dinheiro em caixa da empresa para pagar os funcionários. E também, somados e levados também em conta outros ou outras dívidas, combustível, insumos, etc., a administração chegou a ponto de pedir aos vereadores que aprovassem um projeto de lei de um socorro de um milhão de reais para sanear as questões pendentes da empresa de ônibus. O projeto de lei chegou à Câmara Municipal em caráter de urgência, tanto que foi estabelecida uma sessão extraordinária, mas os vereadores não aprovaram. Vereadores Mauro Neves, William Leite, Douglas Cato, Tiago Oliveira, chegaram à conclusão que não dava para aprovar aquele projeto de lei de um milhão de reais em socorro à empresa de ônibus. O prefeito Ed Thomas apelou para a compreensão dos vereadores, que era uma medida imprescindível em razão do caos vivenciado nos últimos meses, com o transporte coletivo, com a greve, 40 dias de greve, os funcionários pararam, enfim, não ia ter transporte urbano para conduzir todos aqueles que precisam para o seu destino. O prefeito recebeu a negativa da Câmara Municipal, mas não baixou a guarda. E ontem mesmo elaborou um outro projeto de lei que enviou para a Câmara e hoje os vereadores vão se reunir novamente em sessão extraordinária às 16 horas, pedindo agora 500 mil reais, não mais um milhão, agora 500 mil, para pagar a folha, pagar a folha e outras coisas mais. Não sei o que é que vai ser pago, mas 500 mil é para custear pelo menos o que está sendo devido para os funcionários. Aqui, rapidão, eu só deixo aqui um ponto de interrogação. vai pagar a folha. Tá, e a próxima folha? Quem vai pagar? Vamos ser nós que vamos continuar pagando? Vereadores, vocês foram eleitos para fiscalizar. Lamentavelmente, você sabe qual é o mal? Não é só de presidente Prudente, não, mas de todas as câmaras municipais, de todos os municípios, que os vereadores se elegem e ficam amarrados com o Executivo. Ou tem parente na máquina, ou tem parente no governo, ou tem cabos eleitorais trabalhando na máquina e ficam todos amarrados. E não fiscalizam, pim, ciroca nenhuma. É isso que deixa a população revoltada. E eu repito aqui, prefeito, ele é o gerenciador do dinheiro público. Prefeitura não tem dinheiro. Prefeitura não tem maquininha de fazer dinheiro. Ela administra o nosso dinheiro. E nós escolhemos o gerente disso, o administrador disso, através do voto. E os vereadores são os fiscais, que o eleitor escolheu. Por favor, vereadores, não esqueçam disso. O ano eleitoral, o ano que vem, muitos estão aí com o sangue azul, por causa da abelinha que picou, e estão naquela de querer ser candidato a deputado estadual. Pense nisso. A população não aguenta mais. E aí, devem ou não aprovar 500 mil para mais uma vez socorrer a empresa de ônibus? E aí, o dinheiro é nosso. Não é da prefeitura, não é do vereador, nem do prefeito. É nosso o dinheiro. Pensem nisso, tá? Antes de votar e fazer discurso. Esquece que vocês têm gente na máquina administrativa, vereadores. É isso aí. Bastidores da Política. Bastidores da Política. Oito horas, nove minutos, edição local, regional, fica por aqui. Vem aí, programa da manhã com Regina Santos e a mensagem hoje do padre Luciano. Para encerrar a semana, bom, vamos encerrar amanhã, mas hoje é sexta-feira, muito frio, mas é inverno. Inverno faz frio. É isso aí. Bom dia. Acabamos de apresentar Jornal da Sete. Oferecimento Liane, a melhor amiga da sua construção. Duas lojas em Prudente. Malhas Catarinense. Tradição em preços baixos no comércio prudentino. E Oral Únique. Cada sorriso é único. Rádio Comercial.